É o demate Eu não assisto aqui do recanto Quase É o demate Carvando o torneio Direto aqui do que o francês Pelo recanto Quase teve a catazema No Brasil ao vivo Só tem gente boa aqui Pessoal Jogam muito Bom tinucas pra caramba Rapaz vai devagar Já quieta Vixe Maria Já tem um é Caramba É perigoso Errou amigo É jogo difícil É É É É É É É É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O nosso tempo chegou ao vivo aqui. E agora? Primeira partida ainda. Olha, não dá quatro minutos. Primeira partida ainda. Primeira partida ainda. Primeira partida ainda. Primeira partida. Primeira partida. Errou, amigo. Primeira partida ainda. Primeira partida ainda. Primeira partida ainda. Primeira partida ainda.